A faixa de pedestres fica na marginal oeste da TO 050, na altura do setor Santa Bárbara, região sul de Palmas. O difícil é enxergar a faixa. A tinta está tão gasta que para muitos motoristas a faixa passa despercebida, mesmo com a placa de sinalização. Os pedestres têm dificuldade para atravessar. Eu passo todos os dias, eu vejo a dificuldade e o perigo de risco de vida que a gente corre aqui. Todos os dias. Eu vou atravessar aqui e eu fico pensando, será que eu vou chegar em casa? Vou chegar viva? Será que eu vou ser toda quebrada aqui? Todos os dias, essa dificuldade. Essa estudante que passa pelo local com frequência, diz que à noite o problema é pior. A lâmpada do poste, que fica bem próximo à faixa, não está funcionando. É porque à noite não dá para ver, nenhuma sinalização, porque geralmente a gente passa que está tudo escuro. De dali de cima até ali embaixo, quando chega naquela rotatória ali ainda é escuro, mas a gente não tem segurança nenhuma. Eu mesmo tenho que passar pelo outro lado, porque não tem como passar por aqui. Para quem vai atravessar a TO com um carrinho de bebê ou de bicicleta, a dificuldade é ainda maior com a calçada, que está toda quebrada. Atrapalha muito, porque fica muito dificultoso para a gente estar passando aqui. E principalmente à noite, quando o pessoal vem, é perigoso cair aqui, como a mãe já passou aqui com o carrinho de bebê. Deveria ter menos arrumar essa calçada aqui, que fica difícil atravessar de bicicleta, com carrinho. É muito difícil. Eu desço aqui, às vezes, quando eu vou pegar minha filha no Santa Bárbara, eu desço aqui de bicicleta, porque eu fico com medo de cair com ela, né? Fica muito difícil. E é a noite que é muito escuro, muito escuro mesmo. E é muito perigoso mesmo estar passando aqui de bicicleta ou de... como for. Até a pé mesmo é perigoso você cair aqui e se machucar por causa dessa calçada, essa faixa apagada. E a situação por aqui é propícia para acidentes, tanto para os pedestres, como para os veículos. Essa semana mesmo, já aconteceu uma colisão exatamente nesse lugar. Aí teve a recorde, o acidente, onde vocês vieram fazer, ó, ninguém respeita. O uninho parou, o coxinho clássico veio e bateu bem no fundo, ó, na mesma faixa, ó, que vocês já vieram aqui várias vezes. Isso aconteceu agora. O vídeo foi feito pelo Gilton, que trabalha bem em frente à faixa e vê esse tipo de acidente com frequência. Aqui é diariamente, é de manhã, é meio-dia, é à noite. E as pessoas não respeitam. As senhoras com criança no braço, idoso. Já passei muitas vezes aqui, idoso, com medo. Aí a gente corre para o meio daqui, dá com a mão para ver se as pessoas respeitam, mas não respeitam. Não tem sinalização nenhuma. Se tivesse uma sinalização ou um quebra-mola, aí eles eram obrigados a parar. Como não tem, aí antes que aconteça de morrer pessoas aqui, a gente tem que ajudar. O ser humano tem que ajudar um ou outro fazendo isso. Pedindo apoio à TV, que com a TV a gente tem certeza que é resolvido o problema. Porque quando a TV vai, os políticos não aguentam, porque eles gostam de mostrar o que está fazendo, mas não faz nada. Essa faixa tem mais de cinco anos que foi pintada. Veja se tem alguma sinalização aqui que tem uma faixa de pedestres. Não tem. Então as pessoas cobram, cobram, cobram e o poder público não faz nada. Infelizmente é assim. E aqui, olha o tanto de comércio que nós temos aqui. A gente vai querer ver um irmão morrer aí na pista, como na Teotônio ainda tem todos os dias. E aqui vai começar a ter também, porque aqui é BR. Aqui é muito perigoso, muito, muito mesmo.